Alô amigos do Youtube, eu estou aqui mostrando para você o novo PLL, esse PLL aqui acabou de sair agora da montagem Bom, você troca a frequência nele aqui nesse jumper, que vai de 1 a 8 e você faz a mudança para qualquer frequência na faixa de FM Bom, esse projeto foi elaborado pelo JBSAT e nós estamos aqui mostrando para você a fabricação dele completa Aqui nós temos a montagem dele, tudo feito a mão né, tudo feito a mão, na verdade isso aqui é feito no computador, esse projeto Mas a soldagem é tudo feito na mão, então se tiver algum defeito aí, desculpa, mas o som desse FM aqui é perfeito, mas é perfeito mesmo Muito bom Bom, estamos vendendo essa plaquinha por 250 reais, se você tiver interesse, entra em contato com a gente pelo e-mail berdiante.hotmail.com Tá bom? Bom, vamos colocar ele para funcionar agora e vamos ouvir o som Vamos! Obrigado pela atenção de todos.